Miga sua louca, vocês pediram e a tag de hoje é sobre maquiagens. Pergunta número 1. Você tem 2 minutos pra sair de casa e qual o único produto que você passa no rosto? Gente, eu não passo nenhum, eu cato tudo, jogo dentro do carro e vou me virando, entendeu? Mas, lógico, se fosse pra eu, meu, não posso levar, tô correndo, tem alguém me esperando, eu ia passar o protetor solar, eu uso esse aqui, ó, é o fator 30, eu não sou muito fã, muito fã de protetor, mas eu passaria ele correndo e com certeza um blush, porque essa cara de morta, o blush, sem base, sem corretivo, eu passo um blushzinho pra fingir que eu tenho saúde, entendeu? Pergunta número 2. Qual o seu hidratante facial favorito? Primeiro eu vou contar pra vocês que eu não usava hidratante. Pra minha pele ser muito oleosa, eu achava que se eu colocasse hidratante, ela ia ficar mais oleosa, e não. Depois que eu fiz um curso de maquiagem, ela me disse que se você não passa hidratante, a sua pele produz oleosidade pra ela ficar hidratada. Então assim, miga, sua louca, usa hidratante. E aí, eu tô usando esse aqui, ó, já tá no fim, sabe? Eu uso muito, real, todos os dias, antes da maquiagem, é da Clinique, e é mara, ele é próprio pra peles oleosas. Pergunta número 3. Base ou corretivo? Amiga, os dois juntos, muito dos dois, não tem como escolher só um. Sinceramente, essa pergunta é difícil. Eu uso muita base e muito corretivo. E hoje em dia, antes até não usava tanto corretivo, mas hoje em dia, se eu não colocar base ou corretivo, eu me sinto assim, cara de morta mesmo. Eu vou mostrar pra vocês duas bases que são assim, as minhas queridinhas. Só que assim, quando você tem uma coisa boa, que você acha que é boa, mas quando você descobre uma muito melhor, aquela que é boa já não é mais boa, você já quer jogar ela pro lado. E aí, eu tô meio assim com essa aqui, ó. Mas eu vou mostrar, porque ela tem uma cobertura ótima. Essa daqui, ó, da MAC. Ela assim, gente, se você não tem muita acne, muitas manchas, nem compra, porque ela é pesada. Ela é reboco mesmo, tá? Então, essa daqui era a minha queridinha, mas, miga, sua louca, olha essa aqui. Essa daqui é da Make Up For Ever e ela é ultra HD. Ela é própria pra quem faz vídeo, faz fotos. Ela é uma cobertura muito inteligente. Você vai fazendo toda a propaganda do negócio. Mas é, ela é maravilhosa, migas. Quem estiver precisando de uma base, compra ela. Você passa uma vez, daí não deu a cobertura que você quer, você vai passar outra vez, ela faz camadas na sua pele. E é maravilhosa e eu amo demais. Aí, migas, corretivo. A base, eu ainda trouxe a que não é mais minha preferida. O corretivo eu nem trouxe, porque ele não é meu preferido. Eu abandonei mesmo ele. Bom, eu tenho até dois que faz muito pouco tempo que eu tô usando ele, mas um já acabou de tanto que é surra de corretivo nessa olheira. Esse corretivo é o corretivo mais vendido no mundo. Ele é da Nars e ele é maravilhoso, gente. Eu deixei o outro lá, tem uns potinhos do outro ainda e eu não uso mais. E esse corretivo é o melhor corretivo da vida. Pergunta número quatro. Blush ou bronze? Com certeza é blush. Eu não gosto, não que eu não gosto, eu não uso muito bronze, porque geralmente eu me maquio pro dia. Então eu não gosto de ficar com aquela toda bronzeada, toda brilhosa, eu não gosto. Bronze mesmo seria pra noite e à noite, assim. Não pra ir pra igreja, eu também não usaria. E aí eu vou mostrar pra vocês os que eu tô usando no momento. Eu tenho esse aqui, ó. Ele dá no fim um efeito bronze, só que é sem brilho, é mate. É uma cor super bonita e eu gosto dele. Ainda mais agora pro inverno, porque ele não é rosinha, sabe? Ele é meio marrom, assim. Esses tons terrosos. E esse, miga. Esse aqui é que eu usei em Paris pra fazer a campanha e que eu uso pra foto. Esse é um rosinha da Nars. Ele tem um pouquinho de brilho, ele é maravilhoso. Mas eu tenho até dó de usar ele, eu fico economizando, assim. E aí quando eu uso bronzer, eu uso esse aqui da MAC. Gente, ele é maravilhoso. Ele é bem dourado. Fica lindo, você passa assim, fica muito legal. Você sair pra jantar, pra algum casamento, eu acho que é bem legal. É maravilhoso. Eu já tenho ele há algum tempo, como eu não uso muito, ele dura. Então vale super a pena. Pergunta número 5 é qual a sua marca de batom preferida? De um tempo pra cá, eu fiquei bem chata pra batom. Nunca imaginei que eu fosse ficar assim tão fiel a uma cor. Eu dei uma evoluída e foi muito importante pra mim, pro meu trabalho. Já que minhas peças são sempre muito estampadas e eu usava um batom muito forte. E aí eu mudei e achei que ficou maravilhoso. Eu me sinto super bem. Mas eu vou mostrar pra vocês. Não é questão nem de marca, é questão de cor mesmo. Porque eu tenho aqui batom de farmácia, baratinho. E eu comprando a cor que eu tô agora no momento, vai que vai. Mas eu vou mostrar os outros que eu usava muito, inclusive. Vou até abrir aqui, porque é tudo uma cor parecida com a outra. Olha gente, eu era louca. Do batom pink. Tá vendo? Assim, ó. Eu vou mostrar primeiro os baratinhos que eu gosto, que eu comprei. E super dá certo também. E vou mostrar o que é preferidão mesmo. Esses daqui, ó, é da Dylos. Tá vendo? Então, quando eu vou comprar, antes eu ia tudo pro pink. Aquela cor bem fria, né? E tal. Esse também é da Dylos. Mas, ó, tá vendo? É tudo um rosê mais queimado. Um nude. Esse aqui ainda tá forte. Ele tá estacionado também. Vem pra cá, amigo. Seu louco. Você tá... Não gosto mais de você. Esse aqui, ó, é da Dylos também. Mas olha que tom mais neutro. Tá vendo? Esses daqui são super baratinhos. Eu gosto de usar no dia a dia. E foi pra esse tom que eu mudei. Agora eu vou mostrar o preferidaço mesmo. O meu preferido, assim... Ninguém me indicou esse batom. A atendente, né, da loja me falou... Olha esse batom nude, assim, assim. Essa é a Duda. Eu fui e comprei. E eu tô, assim, apaixonada por ele. Mas aconteceu um problema. Eu vou até falar o nome deles pra vocês, tá, amigas? O Benjamin comeu meu batom. Ó. Comeu. Eu comprei esse daqui em Paris. Esse é o Anitta. Tá vendo que nude, gente? Só que esse é mais... Esse é o que eu tô usando hoje. Esse é mais forte que esse. E esse não vai dar pra ver a cor, né? Porque... Então, esse aqui, o nome dele é Raquel. E esse daqui é o Anitta, que é um pouquinho mais forte. Mas é nude. E esse daqui eu fiz a campanha lá de Paris. Só com esse batom, tá? Eu amo. É minha cor favorita. Então, todos esses pinks aqui estão estacionados. Eu acho que vocês já perceberam. Eu não uso mais batom pink, mais batom rosa. É só esse nude. É minha paixão. A próxima pergunta é... Qual o próximo produto que eu desejo comprar, amiga? A loja inteira. Eu amo comprar essas coisas. Mas, esse rímel aqui é da MAC. E ele tá no fim. E eu tô louca por um rímel. Da Lancome. Ele chama Hipnose. E eu vou comprar hoje, quando eu sair daqui. Quando eu acabar esse vídeo, eu vou correr lá pra comprar. Voltando lá no shopping, entendeu? Eu já quero ir embora também, de novo. Mas é um rímel porque esse tá realmente no fim. E eu não gosto de repetir rímel. Eu gosto de ir mudando porque meio que enjoa, né? Parece que para de crescer os cílios. É isso. É um rímel. Preciso, gente. A próxima pergunta é... Quais as ferramentas que eu uso para fazer minha maquiagem? Eu acho ótimo maquiar com a mão. Já me maquiei antes, muito tempo. Mas você ter pincéis bons é o melhor investimento que você tem. Porque não adianta a base ser boa. O corretivo, o pincel é fundamental. E lavar também, né? Depois vou dar a dica de lavar pincel. Para aplicar a base, eu não consigo aplicar com outra coisa. A não ser com esse pincelzinho aqui, ó. Ele é da Sephora. É o 45. Eu procurei muito esse pincel. Ele vende muito. Tudo que chega no Brasil acaba muito rápido. Eu fui em umas duas lojas e daí tive que comprar pelo site. Porque realmente não achei. Então ele é assim, ó. Bem gordinho. E daí você vai com batidinhas. Deposita a base e vai com bastante batidinhas. Nunca puxando, tá, amigas? Porque fica risca de base. É sempre com batidinhas, tem que ter um pouco de paciência. Tá, 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 tá. Então é isso. É com isso que eu aplico a minha base. E aí, como o corretivo, esse corretivo que eu uso já vem com esse negocinho de aplicar, então eu já aplico ele com esse cabinho. E aí pra espalhar, eu vou espalhando com a esponjinha. Eu não sei, o nome tem um nome mais chique, mas eu não sei. Blush. Ó. Esse é da MAC também. Então você vem aqui, aplica o blush com isso. Não consigo aplicar blush com outra coisa, porque tem gente que põe blush líquido com dedo, cremoso. Não, eu só gosto disso porque daí você já vai esfumando também pra não ficar marcado. Então é esse. Esse daqui, ele vem junto com uma paletinha da Smashbox, que é de contorno. Vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês, que eu tô apaixonada por ele. Tá vendo? Ele é de contorno. Ele é de contorno. E aí você aplica ele. Olha aquela carinha assim. E vai fazendo os contorninhos. Na testinha e tal. Então isso daqui também virou assim, primordial na hora de se maquiar. Porque ele é pequenininho, tá vendo? Ele é mais fininho. Não é... Não dá pra aproveitar nenhum outro. Esse daqui seria pra corretiva, mas eu uso ele pra fazer tipo pontos de iluminação. Assim, assim. Quando eu vou iluminar. Daí depois eu esfumo. Foi ele mesmo. Mara. Esse daqui eu uso demais, gente. Ele é da Sephora também. Ó. E aí, eu faço o risquinho debaixo dos cílios e ele eu esfumo. Eu esfumo qualquer risco que eu fizer. Pra não ficar tão marcado. Aquele risco certinho. Eu sempre esfumo com essa partezinha assim, ó. Tá vendo? Essa... Isso aqui eu não uso pra nada. E aí tem o de sombra, que eu uso, que vem nessa paleta aqui da Naked. Que é esse aqui, ó. Eu uso essa parte aqui. E aí, meu. Isso aqui. Tchum. Vai, vai, vai. Fica meia hora, cinquenta minutos espumando cada olho. E essa parte aqui também não uso pra nada. São esses os meus pincéis. Ah, não. Mentira. Tem outro. Calma. Tem esse aqui da MAC também, ó. Ele é mara, gente. Eu não queria comprar porque é um negócio tão pequenininho desse e... Né? É tão baratinho. Eu não queria. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Esse daqui eu uso pra quê? Vocês precisam ter esse pincel pra vocês dar uma corrigida na sobrancelha. Que daí eu uso esse preenchedor de sobrancelha. É uma sombra, na verdade. Uma sombra da cor do... Da pigmentação da sua sobrancelha. E daí você... E vai corrigindo aqui. Então esse pincel também... Às vezes eu esqueço de colocar na bolsa e eu fico muito brava. Porque nenhum substitui ele. Ele é próprio pra isso e é maravilhoso. E aí tem uma pergunta se eu sou desastrada na hora de fazer maquiagem. Não. Sou desastrada na vida inteira. Eu saio borrando tudo o olho. É uma coisa de doido. Eu mostro às vezes no snap, né? Eu tô lá toda empolgada. Daqui a pouco esbarra. E é muito chato. Porque geralmente a gente sempre tá com pressa, né? Sempre querendo terminar logo aquela maquiagem. Ficar perfeita. E daí acontecem essas coisas. Então tem que tomar mais cuidado. Mas eu sou bem desastrada, assim. De deixar cair produto. Cair pó. E quebrar. E... Aquela coisa. E a última pergunta é... O que eu aconselho pra pessoa que quer começar a se maquiar? O que ela deve comprar? Assim, tem que comprar um pouquinho de tudo. Senão não vai ficar certinha. Antes de eu fazer o curso, eu usava do meu jeito. Inclusive eu quero fazer uma maquiagem pra vocês. Metade do rosto como eu me maquiava. E a outra metade como eu me maquio. Isso questão de seis meses atrás. Pra vocês perceberem a diferença, tá? Tem muitos produtos baratíssimos. E que funcionam super bem. E tem algumas coisas que você tem que dar uma investida melhor mesmo. E falar, não, eu vou comprar. Mas que vai valer cada centavos, tá? Sem dúvida a pessoa precisa de um preparo pra pele, né? Antes de começar. Tá, eu vou confessar pra vocês. Eu não usava. Isso daqui é um... É um negócio que eu esqueci o nome. É um... Calma, amiga. Aqui eu vou ler. E pior que tá em inglês o negócio. Tônico! Tônico. Mas não tá escrito não, eu lembrei. É um tônico que você passa com alquinho. Que ele vai limpar a sua pele e preparar ela pra receber a maquiagem. Então é uma coisa muito boa. Olha como eu tô usando, tá vendo? Faz pouco tempo que eu comprei. Só tem um pouquinho. Só tem... já usei bastante. Mas é um tônico, primeiro de tudo. Assim, é bastante coisa, mas quando você compra vai durar muito. Depois do tônico, você tem que ter um hidratante próprio pra sua pele. Um hidratante pra hidratar a sua pele. Porque afinal de contas, opa! Ela vai... Tem que ficar hidratada. Você tem que... Ah, deixa eu explicar melhor. Você tem que preparar a sua pele. Antes eu comprava base, saia correndo. Comprava base, corretivo e não preparava a minha pele. Lavava o rosto, passava um protetor e surra de maquiagem. Não é assim. Você tem que preparar a sua pele com tônico, com hidratante e com prime. Eu tenho esses dois aqui, ó. Esse prime, inclusive pra quem tem a pele maravilhosa igual a minha, é bom você usar. Porque daí ele faz uma camada, assim. Ele tampa todos os poros. E daí a base flui melhor e tudo fica muito melhor. Eu uso esse aqui da Clinique no dia a dia. E esse aqui é da Benefit. Eu uso quando eu vou fazer foto. E tem um melhor que esse. Que daí tá ali, ó. Que eu economizo. Quer ver, ó. Que é esse aqui, ó. Da Nars. Tinha que ser, né? O cheiro dele é maravilhoso. E ele é bom pra foto também. Ele tem umas coisas aqui que dão certo pra foto. Mas um prime você tem que comprar. Porque vai fazer toda a diferença. E aí vem base, corretivo. Rímel. Daí tem umas coisas que também precisa ter. Que é isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é uma dica que eu vou dar pra vocês. Eu também não usava. E agora eu já tô no segundo desse. Esse aqui é novo, mas eu só tô no segundo. Que ele é um agente zero pra oleosidade. Então, depois que você termina toda a sua maquiagem. Você vai colocar ele. Ele é aquele pozinho bem translúcido. E daí você passa na maquiagem inteira. Ele vai selar a maquiagem. Tanto esse como esse. Ai, desculpa. Tanto esse como esse. Vai selar a maquiagem. E vai deixar ela mais sequinha. E vai durar mais. Ainda mais quem tem pele oleosa. E daí fica com a testa oleosa. Esse daqui dá uma segurada. Então, eu acho que essas coisas são fundamentais. Pra quem quer começar a se maquiar. E... Um demaquilante, né? Ó! Será que eu uso? Eu uso, migas. Uso muito. Porque tem que tirar toda a maquiagem, né? Porque senão não adianta. Todo esse trabalho estraga a pele. Então, é isso. Eu acho que é muito gostoso se maquiar. Você se vê de um jeito. Daqui a pouco você tá de outro jeito. Muito melhor. E isso faz bem pra você. Pra autoestima. Eu, sinceramente, não consigo mais viver sem maquiagem. Miga, amei responder todas as perguntas de vocês. Espero que vocês mandem mais. Vai ser um prazer eu fazer vídeo pra vocês. Mas, se inscreva no canal. Tchau.